Eu estou brincando para aqui, mas eu estou brincando para aqui, eu não preciso dessas escuras de cedral lá que você tem lá, terra, terreno. Eu não manto nem aqui da minha casa, eu vou montar em terreno de cedral. Agora, a gente vai falar aqui. Pode ser essa escura aí. E a parte vai dar uma coisa. Então, vamos lá. E aqui é muito legal. Priscila, eu sou o Tomás, viu? Obrigado pelas informações que você está dando. Você está falando que tem um projeto Reviver no centro e nós somos de Olinda e ela e nós nos interessamos por esse resgate da cultura, né? Aqui em São Luís do Maranhão, cidade histórica, centenária. Você está nos falando que essa é a igreja do Desterro e aqui é o bairro do Desterro. Fala um pouco aí desse projeto. O projeto Reviver foi feito em 93 ou foi em 97, não me lembro exatamente a data. Porque o centro já estava em degradação mesmo, totalmente descaso o centro. Se tu for analisar, no início quando começou a iluminação era gás, a gente teve a primeira rede de esgoto, foi muito rápido. Você está falando de um Maranhão centenário. No início, centenário, na época colonial. Século XIX, né? Segunda metade. Justamente. E aí o que aconteceu? Com o advento da indústria automobilística, começaram as redes de alta tensão e começaram a trazer carros grandes para cá para o centro. Então tu vê que a dimensão das ruas, tu vai olhar depois, são estreitas. Não comporta às vezes nem dois carros, né? Porque aqui não era para carros. E daí com o projeto de revitalização eles tiraram, tem rua que não passa carro de jeito nenhum. Botaram uma afiação agora, como está vendo aqui, toda a subterrânea, entendeu? E fizeram um projeto de revitalização e... E essa troca da iluminação que está através do subterrâneo, ele vende já coisa nova da década de 70 para cá? Foi do projeto de revitalização que foi de 97, 93 para cá. Foi no projeto de revitalização eles revitalizaram. Foi o Luiz Felipe Andrés, que está vivo até hoje. Ele tem um projeto muito bonito de oficina para a criação de barcos e tal. Ele reconstrói os barcos da época, enfim... E o John, que era um americano. Você que é da área de arquitetura, né? Você falou... A gente pode classificar esse estilo nosso aqui do centro de Serro, que é neoclássico ou eclésico? Não, aqui não chega neoclássico nem eclésico. O que acontece? A parte de uma rua para lá, você tem a presença do colonial, que é a arquitetura do século 19. De lá para cá, eram os escravos que moravam. Então, você tem uma casa mais humilde, porém, com características coloniais. O beiral, tu tem o tipo de esquadria, tu tá entendendo? Mas eu não posso definir essencialmente colonial, até mesmo porque teve muita mudança de lá para cá. Entendeu? As pessoas foram adequando a casa como deveria. E depois a presença do IFAM, né? Que agora que ele restringiu o tipo de modificação das moradias. Muito obrigado pela notificação das moradias. Amém. Amém. Amém.